O tema de hoje é as cotas para minorias em universidades públicas são justas? Vamos começar comentando esse último ato simbólico do ministro Weintraub. De saída do governo, o ministro da Educação, no exercício regular das suas atribuições, ele revogou a portaria que estipulava diretrizes de reserva de vaga para negros, indígenas e portadores de deficiência nos cursos de pós-graduação das instituições federais de ensino superior. Então aqui é importante ressaltar que a gente está tratando de cotas para cursos de pós-graduação, portanto que atendem a estudantes e profissionais já formados, que já têm diploma de ensino superior. Pouca gente sabe, mas essa política de expansão das cotas raciais no setor público, ela não se limita às universidades. Ela também já foi implementada no serviço público, no funcionalismo público. A lei 12.990, de 2014, reserva aos negros 20% das vagas em concursos públicos federais. Então aquela história de igualar oportunidades é uma balela. A gente está diante de cotas pós-diploma. E ao meu ver, isso extrapola qualquer justificativa social e configura uma interferência política indevida no resultado de concursos. Então percebam que aquela portaria que foi revogada, ela faz parte de um aceno ideológico do governo Dilma Rousseff para a militância engajada em ações afirmativas e em políticas identitárias. Aliás, esse termo, política identitária, ele pode até soar moderno, contemporâneo, mas ele é só uma repaginação, uma gourmetização da dialética marxista da luta de classes. Agora não são mais os capitalistas burgueses oprimindo e explorando os trabalhadores proletários. São os brancos oprimindo os negros, ou os homens oprimindo as mulheres, ou os heterossexuais oprimindo os homossexuais. Então reparem como a esquerda vive de fomentar, vive de instigar o ressentimento entre as pessoas e a divisão social naquele eterno nós contra eles. Por isso que é correto afirmar que o progressismo bebe na fonte do marxismo. Parafraseando aí o Cazuza, a esquerda é um museu de grandes novidades. E essa teimosia de enxergar o mundo de forma binária, dividindo a sociedade e rotulando os grupos como opressores ou como oprimidos, isso vai na contramão da evolução intelectual, da evolução moral, até da evolução espiritual da humanidade. Mentes brilhantes, isso de Jesus de Nazaré até Antoine de Saint-Exupéry, eles passaram pelo mundo ensinando que todos somos iguais e que o essencial é invisível aos olhos. E em oposição a isso, você tem essas políticas de reforço de estereótipos raciais que prestam desserviço à verdadeira causa da igualdade. Especialmente quando se sabe que a principal fonte da desigualdade está relacionada à renda. Não há tom de pele, muito menos em vestibulares e concursos que o examinador não vê a cor do candidato. E vamos lembrar de um fato elementar, para cada pessoa que ocupa uma vaga ou conquista um cargo pelo sistema de cotas, outra é prejudicada. Então isso é usar a lei para privilegiar pessoas em detrimento de outras. Moralmente essa conta não vai fechar. O que é isso? Eu ajudo um prejudicando o outro? Mas voltando a falar sobre a revogação da portaria, sobre as cotas federais na pós-graduação. Apesar da carga simbólica desse ato, na prática a medida tem pouco efeito. Por quê? As universidades gozam de autonomia para determinar esse tipo de política, isso já foi inclusive motivo de debate aqui. E na portaria não tinha nem a previsão do porcentual de vagas destinadas a cada um dos grupos atendidos. Portanto, essa medida não vai impactar diretamente os beneficiários de programas de cotas. Até porque a elite acadêmica brasileira é progressista e não se incomoda nem um pouco de violar a isonomia em nome de uma suposta justiça social. Ao longo do debate eu pretendo demonstrar justamente isso. Que as cotas raciais são cotas racistas, violam direitos humanos e não fazem sentido como política pública. Porque a principal origem da desigualdade na formação intelectual, profissional do brasileiro é o acesso ao ensino de qualidade. E o que tem muito mais a ver com o sucateamento da educação pública e com a renda familiar de cada estudante.